Leonardo Silva Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Leandro Revisor Pergunta pra você. Você se amou? Você se ama? Você se aceita? Você aceita a tua história? Os teus pais? Os teus atores? As pessoas que passaram pela tua vida? Que te causaram dor e sofrimento? Que tinham uma única missão ali? A missão era te tornar quem você é hoje? Porque é como se você fosse uma pedra bruta e cada ator, cada chefe, cada amigo, aquela pessoa que te roubou, que te enganou, que te traiu, que te feriu, que te magoou, é como se ela estivesse com um martelinho na mão, pá, 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 lapidando e te tornando uma joia rara, um cristal Swarovski. E se não tivesse esses atores, você seria uma pedra bruta. Quem eu sou hoje? Os atores que me feriram me tornaram a pessoa que eu sou. Uau, quanta gratidão. Fez sentido? E aí é mágico você compreender, porque quando alguém passa pela tua vida e te causou uma dor, você pergunta, vamos lá, Elaine, e agora? O que você tem que aprender com isso? Pronto, vai, vamos para a próxima. Qual a próxima? Perceberam como fica incrível a vida? Quando a gente entende as leis da vida, a gente consegue ler o universo, a gente consegue perceber o que está acontecendo. E é por isso que o despertar de vocês é tão transformador, como a gente vai para o próximo nível quando aprendemos ferramentas que nos tornam seres humanos e espirituais, experienciando uma vida humana. As coisas ficam mais simples. E a pergunta é justamente pelo seguinte, gente. Você se amou? Porque se você não se ama, você não ama o outro. Como você vai dar o que você não tem? Só que você está pedindo amor. Você está mendigando amor. Você está pedindo com que o outro te dê, com que o outro preencha o que não existe em você. Quem está errado? Tu. Você está exigindo amor, mas você só consegue amar quando você se ama, porque a gente dá o que a gente tem. É ou não é? Mas tem um ensinamento mais importante. Você só consegue acessar a energia da fonte, o amor do Criador, quando você se ama. Por quê? Porque o Criador vibra na frequência do amor. E você? Amor. Entra em fase. Uau! Entenderam? E se você está em fase com o Criador, que é a onda das infinitas possibilidades, o que você faz? Pensa e cria. Fez sentido? Olha a importância de você se amar, se aceitar e se perdoar. Porque tudo que está na tua vida, você é 100% responsável. e aquilo que aconteceu, por pior que tenha sido, existe um propósito maior para que isso esteja acontecendo com você. é lindo, né? É lindo, né? E o que você faz? É lindo, né?